E são 24 anos de carreira e para o nosso prestígio ele está aqui no Temperando o Papo para lançar a sua música mas antes vai entrar cantando esse sucesso nacional Desperta Amor com Thiago Lima seja bem-vindo sim né Thiago Coração andado tem o som do pesado e não acreditava em ninguém acordado Até você chegar e acender a luz que a cama está aqui até o som não sumir E o seu beijão fez bobar o meu pro meu coração Eu acordei então Meu Desperta Amor tocou E o coração me dando alerta Acorda que a pessoa é certa Meu Desperta Amor tocou E o coração me dando alerta Acorda que a pessoa é certa Coração andado tem o som do pesado e não acreditava em ninguém acordado Até você chegar e acender a luz que a cama está aqui até o som não sumir E o seu beijão fez bobar o leão pro meu coração Eu acordei então Meu Desperta Amor tocou E o coração me dando alerta Acorda que a pessoa é certa Meu Desperta Amor tocou E o coração me dando alerta Acorda que a pessoa é certa Meu Desperta Amor tocou E o coração me dando alerta Acorda que a pessoa é certa Meu Desperta Amor tocou Ai gente, maravilhoso, que ritmo gostoso, né? Bom, né? Senta aí, Thiago, tu sabe que eu sou caipira, né? É mesmo? Caipira do interior de São Paulo Meio porta, porteira e portão Total, meio não, é total, porta, porteira e portão É o porquê, né? É o porquê Isso mesmo, a gente gravou, na verdade, um pouquinho antes da pandemia, né? E aí essas músicas iam ser soltas no ano de 2019 E ao decorrer aí do ano, a gente descobriu a pandemia E falou, melhor esperar e fazer uma campanha bem legal E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com você Lançando essa música É claro que essa música já está em todas as plataformas digitais E você já, com certeza, já ouviu Você que é do interior, principalmente do interior, viu? A gente gosta, né? Olha, no meio da pandemia, ela ficou em quinto lugar A música mais tocada no interior E toda a rede de São Paulo, né? Ela chegou a primeiro lugar, a música mais tocada É que Despertar Amor tocou Tocou, né? Uai, aí a gente vai e ouve mesmo E quando desperta assim, não tem como, né? A gente tem que ficar alerta Ah, eu acho, ainda mais uma coisa boa Como o amor, né? Verdade, verdade Preencha a alma, né, gente? É bom demais E você gravou também uma música com quem? Aqui? A música Não Consigo Te Esquecer Tá, Não Consigo Te Esquecer Não Consigo Te Esquecer Graças ao Bom Deus Ela foi no Cedida Ela que é do Marcos Do Marcos e Bellucci, né? Eu amo Que incrível, né? É bem fantástico É uma dupla que eu sou fanzaço E a gente estava lá fazendo a seleção das músicas Ele que também era da FS, né? Falou assim, ó Tem uma música aí se quiser ouvir e ver Se quiser gravar A FS, pra quem não sabe Que é do estúdio do Fernando Sorocaba O estúdio do Fernando Sorocaba, né? Claro, é Famosos aí Aqui em Moema, né? Maravilhoso E eu tive o prazer de conhecer esse estúdio Conhecer o Raio Ferrari O Galo E todo mundo que cuidou com muito carinho Desse CD DVD Claro, tá aqui hoje o CD Mas o DVD tá prontinho E logo, logo tá aí pra todo mundo comprar Tá bom? Perfeito, meu querido E a gente vai cantar mais música, né? Você vai vir aqui cantar mais música No lançamento do DVD Você ajuda a gente? Avisa aqui Já tá marcado Tá marcado? Pronto, ó Todo mundo de testemunha Olha aí, então Vocês estão de testemunha Porque a gente quer ver o DVD A gente quer ver os clipes Que eu sei que tá fazendo um sucesso danado E a gente sabe o quão desafiador é E o quão bom é pra vocês, artistas Fazer o bem que vocês fazem pra gente, né? Porque, vamos combinar, né? Essa sofrência é bom demais Ah, uma sofrência enorme, enorme Mas olha, eu falei assim Tem tanta gente cantando sofrência Que falta alguém pra cantar de amor E precisa ter amor pra sofrer de amor Então eu preparo o campo e o povo Deixa ele sofrer E você viveu o amor e deixa o povo sofrer E olha, vou falar pra você que a gente stalkeou a sua rede social Ai, que maravilhoso E eu descobri que tem um amiguinho por aqui Que chama... Cadê o Silvio Santos? Ai, meu poupinho Cadê o Silvio Santos? O seu filho, o seu filho Pet Você viu que gracinha? Eu vi, muito lindo Ela vai trazer o Silvio Santos aqui pra gente E ao vivo aqui eu quero entregar um presente pra você Que não é exatamente pra você Mas pro seu filho Pet Que eu vi que ele gosta muito de um bichinho, né? Agora você conquistou a mãe, né? Você viu? Que legal Agora você conquistou Olha só, gente, que gracinha Deu foi lá buscar o Silvinho aqui pra gente Alô, Silvinho Ah, obrigada Poxa, e você sabe que é agradar o filho, né? Isso é uma colônia pra ficar cada dia mais cheiroso Ah, é? É pra ele também? Pra ele também Olha só, o Silvio Santos tá ganhando aqui pra gente Ó, Silvio, você deu bem E você sabe que mãe de Pet é assim, né? Você agrada o filho, a gente, né? É verdade É em dobro, né? Verdade Hum, vai ficar cheiroso Olha, obrigada mesmo, viu, Thiago? Daqui a pouco ele chega aqui pra... Tá chegando, ó Tá chegando Vem aqui, filho Você ganhou o presente do tio, meu amor Olha, olha, olha que gostoso Olha que gostoso Tem mais um pra você morder Isso E quem sabe faz ao vivo, viu, gente? Porque o Thiago tava cantando aqui ao vivo no Temperando Papo E isso que é mais legal Ver o profissional atuando ao vivo mesmo, tá? Ah, e vocês vão acompanhar agora Porque agora é lançamento pra vocês A Paixonite A Paixonite que vai ser lançada no dia 14, tá? 14 de setembro E esse é o primeiro programa que a gente tá falando desse lançamento Quero agradecer a oportunidade Faz coração com a mão aqui pra mim, né, gente? Porque o primeiro programa é a Paixonite E eu quero voltar pra fazer o DVD com vocês, então Vai fazer? Eu quero ver, a gente vai mostrar seu clipe aqui também A gente vai conversar sobre esse lançamento, combinado? Tô muito feliz Tiago Lima aqui no Temperando Papo Antes, gente, de vocês ouvirem e ver, né, a Paixonite Sabe o que eu quero? Contato pra show, Instagram, redes sociais Legal, olha, tá todo padronizado, é facinho de encontrar É só colocar lá Arroba Thiago Lima, o cantor Você que tem Instagram, TikTok, Kawaii É facinho de encontrar Arroba Thiago Lima, o cantor Tá bom? No YouTube também Você coloca lá YouTube barra Thiago Lima, o cantor E vai ver todas as nossas redes lá Tá bom? Isso mesmo, ó Seu Vindia ganhou o presente aqui Vamos lá, Thiago É como você é a Paixonite Só se for agora Música de Bruno Calimã Raim Ferrari Tudo bem, um prazer Eu sou o coração de um rapaz daí Um cara que te ama, mas tá meio assim Sem coragem de dizer Isso pra você Normalmente eu tô 12 por 8 Quando ele te vê Eu acelero E quase paro quando eu lembro de você Eu tô falando sério Só vim dar um recado Só vim dar um recado É que meu dono tá apaixonado Vai lá correr pra tentar salvar A Paixonite mata e ele tá de cama Um beijo se eu pode curar Pode curar Um beijo se eu A Paixonite Normalmente eu tô 12 por 8 Quando ele te vê Eu acelero E quase paro Quando eu lembro de você Eu tô falando sério Só vim dar um recado Só vim dar um recado É que meu dono tá apaixonado Vai lá correr pra tentar salvar A Paixonite mata e ele tá de cama Um beijo se eu pode curar É que meu dono tá apaixonado Vai lá correr pra tentar salvar A Paixonite mata e ele tá de cama Um beijo se eu pode curar É que meu dono tá apaixonado Vai lá correr pra tentar salvar A Paixonite mata e ele tá de cama Um beijo se eu pode curar Pode curar Um beijo se eu Obrigado Amiga, essa dor Amigo, essa dor é o coração Duiu, não é? A primeira foi, ó Obrigado A primeira foi aqui A segunda você já... Essa a gente coloca pra cima E a segunda dá uma dorzinha Dói, mas é bom, né? Bom que lembra, né? De quem a gente tá apaixonado Tem dor que dói Que é bom, né? Tem umas dorzinhas que é boa Gente, o Tiago Lima aqui no Semperão do Fábio Quer te agradecer muito pela companhia Assim que lançar o DVD Vem aqui que vai ser um prazer A gente vai te receber de braços abertos Tá? Obrigada de coração Eu que tenho que agradecer Obrigado pela oportunidade Tá? Muito feliz de estar com vocês aqui Obrigado de verdade É... Fantástico, incrível Espero que eu possa voltar em breve, viu? Já vou ficando com saudade Sem sair já tô com saudade Já grava esse clipe logo, menino? Pra voltar? Tá gravado, só pode Só marcar o dia que a gente já volta Vamos lá, Val É contigo agora O Val que já assiste, olha O Temperando o Papo há anos Luz lá do Rio de Janeiro É... Assiste há anos mesmo Desde a primeira geração aqui Da Cavalcante Fazer o quadro aqui com a gente Sabe tudo, viu? É... Sabe tudo Conhece tudo Todos os detalhes E ele que fica de informante, viu? Maravilha Isso é bom, né? Ele sabe tudo Olha, aliados aqui com a gente Não é, Tiago? Um beijo pro Val Diretamente lá do Rio de Janeiro, viu? Um beijo, Val, pra você E todos do Rio Que a gente tem uma audiência incrível No Rio de Janeiro, viu? A gente ama muito vocês É isso aí E agora já encerrando Temperando o Papo Mas com chave de ouro, né? O Tiago Lima aqui com a gente E eu quero agradecer também, gente Você Você que está aí Olha só esse look lindo Maravilhoso Tá? Esse blazer Max blazer Lindíssimo E aqui também, gente Olha, esse vestido Midi mulheres Pra você ficar linda Aí no trabalho Você vai assim, ó Com o Max blazer Aí quando você sair Pra aquele happy hour Aí você tira Aí você vai lá Na festa sertaneja Dançar com o Tiago Lima Não é mesmo? É bem assim, né? Começa Todo mundo arrumadinho, né? Bem no estilo Quando vai ver Aí vai tirando, né? Já está sem sapato alto Sem blazer, né? Vai se interar Nessas festas Que é bom demais, né, Tiago? Saudade Saudade Logo volta Logo volta, meu povo Amo muito vocês, Brasil Muito obrigada Pelo carinho E claro Vamos encerrar Com chave de ouro aqui Banda temperando o som Cause I'm a cowboy On to see her side I want it, want it Dead or alive I'm a cowboy I got a knight on my side I want it, want it Dead or alive Transcrição e Legendas Pedro Negri